Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Bom meus amigos, os criptoativos detidos por grandes gestoras institucionais subiram pela quinta semana consecutiva, que é um sinal que os grandes players de mercado mais uma vez sacudiram a tendência de alta no Bitcoin e nas principais altcoins. Os fluxos de investimento em produtos cripto totalizaram 42 milhões de dolores na semana encerrada lá em 19 de setembro, com os fundos de Bitcoin vendo a entrada de 15 milhões de dólares, de acordo com o gerente de ativos da CoinShares. E essa é apenas a terceira vez em 16 semanas que os produtos de investimento em Bitcoin tiveram entradas positivas. Então todos os principais ativos registraram um aumento semanal com investidores comprando 6,6 milhões de dólares em produtos Ethereum e 3,7 milhões de dólares em fundos múltiplos ativos. Os investidores também alocaram 4,8 milhões de dólares para a Solana, essa mesma. E isso a gente ainda desconsiderando a interrupção de negação de serviço no início da semana com o resultado do congestionamento da rede. Bom, então em termos de produtos reais, a 21 Shares registrou as maiores entradas semanais, 28 milhões de dólares, e o fornecedor de produtos de criptomoedas negociados em bolsa com respaldo físico agora tem 1,87 bilhões de dólares em ativos sob gestão. E a Grayscale continua sendo então o maior gestor de criptoativos com 43,17 bilhões de dólares. E os administradores de fundos têm comprado então criptomoedas em sincronia com uma ampla recuperação do mercado que começou no final de julho. Os mercados de criptomoedas atingiram então o pico acima de 2,2 trilhões de dólares na semana passada, depois de cair para cerca de metade desse valor no início de julho. No entanto, na segunda que passou, todos os principais criptoativos imprimiram pesadas perdas, já que as notícias da Evergrande na China afetaram o sentimento de risco. E aí meus amigos, então o que a gente pode ver é que os investidores institucionais, ou seja, as empresas, tornaram-se participantes muito importantes no mercado das criptomoedas, o que é uma prova de aceitação crescente no mercado que ainda é nichado. Mas a questão é que, aos poucos, mesmo com a lacração estatal, estamos indo para o mainstream, nicho para mainstream. E alguns dos maiores gestores disseram no início desse ano que investir em ativos digitais não traz mais o mesmo nível de risco de antes, o que acredito, que eles disseram isso, porque o mercado cresceu bastante. E isso indica para a gente que mais consultores financeiros e gestores de patrimônio provavelmente entrarão no mercado. Teve até uma pesquisa recente do fundo de criptomoedas Nickel Digital Asset Management de Londres, que descobriu que a maioria dos executivos de fundo de EDI já compraram criptomoedas. Então, o que está acontecendo? O mercado todo está despencando e os tubarões, ou até mesmo as baleias, como você preferir, estão papando tudo. Então a gente só consegue ver a superfície da coisa toda. A gente não consegue ver o verdadeiro iceberg. A gente não sabe quais empresas realmente estão comprando ou não estão comprando criptomoedas, mas estimamos que seja um número bem maior do que realmente aparece na mídia. Até porque nem sempre uma empresa é obrigada a divulgar se está comprando criptomoedas ou não. E isso sem contar os investidores que não são gestores, não são empresas, não são institucionais, são pessoas físicas que são detentores de grande quantidade, grande volume de dinheiro que também estão entrando. Então, o que a gente enxerga é só aquela pontinha do iceberg, né? Só que cerca de 20% a 30% apenas do iceberg é que aparece por cima da água. A maior quantidade está lá escondida em relação à entrada no mercado das criptomoedas. Também vai funcionar dessa forma. De repente, a gente vai olhar, a coisa já vai ser mainstream e a gente nem sentiu a coisa toda passando. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário a respeito disso tudo. E aí, você acha que realmente a coisa toda vai virar mainstream? Vai ir para o povão bem rápido? E a gente vai descobrir que tem muita gente aí ou vai demorar ainda bastante tempo? O que você pensa a respeito?